Deus castigará o mundo? Tendo como base o estudo da escatologia, no que se refere à história das aparições marianas e às revelações a muitos santos da Igreja, o tão falado temível castigo divino, na minha ótica existem vertentes analíticas variadas em relação a este tema, que é extenso e certamente será tema de live aqui no canal. Sempre respeitando opiniões em contrário, mas tentarei, neste vídeo, expor meus discernimentos, explicações e as relações coexistentes, deste que será, em outras palavras, o pior dos piores castigos divinos. Será único, uma espécie de castigo final. Começo expondo uma citação do próprio Jesus a uma famosa santa italiana, Santa Gema Galgani, que na listagem dos canonizados e elevados às glórias dos altares, é uma das principais santas que este mundo já teve. Só viveu 25 anos aqui nessa terra, mas já foi o suficiente para atingir um altíssimo grau de santidade, intimidade em experiências místicas e, sobretudo, um amor apaixonado por Jesus. Ela foi estigmatizada e já recebeu vários títulos, segundo muitos laboriosos escritores, como, por exemplo, A Esposa de Sangue do Crucificado, A Virgem Seráfica de Luca, dentre outros. Luca é a cidade da Itália onde ela viveu, mais precisamente entre 12 de março de 1878 a 11 de abril de 1903. Para resumir sua inspiradora vida de santidade, basta dizer que era uma das santas preferidas nas devoções do Santo Padre Pio de Perteltina. Dito isto, no melhor livro biográfico de Santa Gema Galgani, escrito pelo seu ungido e dedicado confessor, padre germano de Santo Stanislau, sacerdote passionista, constam as seguintes palavras de Jesus para Santa Gema sobre o castigo. Filha, eu tenho necessidade de vítimas e vítimas fortes para acalmar a justa ira de meu Pai Celeste. Preciso de almas que, com seus sofrimentos, tribulações e misérias, satisfaçam pelos pecadores e pelos ingratos. Ó, se eu pudesse fazer compreender a todos quanto meu Pai Celeste está indignado contra o mundo ingrato e ímpio, nada mais pode detê-lo e está preparando um grande castigo para toda a terra. Mais tarde, antes de abordar sobre as aparições que estão ainda ocorrendo em Medjugorje, julgo impossível descorrer sobre este tema do castigo sem falar nas aparições ocorridas em Garabandal, Espanha. Nestas vindas, a Santíssima Virgem Maria forneceu maiores explicações sobre este grande castigo. Obviamente que, em outras aparições, Nossa Senhora também falou sobre o castigo, mas, segundo meus estudos, eu prefiro citar esta aparição devido sua riqueza de detalhamentos no que tange a nos orientar e posicionar na cronologia atual. Em 18 de outubro de 1961, Maria Santíssima advertiu Temos que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo Sacramento com frequência, mas antes temos de ser muito bons, e se não o fizermos, virá sobre nós um castigo. A taça está a encher-se, e se não mudarmos, virá sobre nós um castigo muito grande. Depois, em 18 de junho de 1965, Nossa Senhora enfatizou a ira de Deus e pediu para afastá-la. Em virtude da minha mensagem de 18 de outubro não ter sido cumprida nem dada a conhecer ao mundo, advirto-vos, pois, que esta é a última. De início o cálice estava a encher, agora está a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição, e com eles vão muitas almas. Dá-se cada vez menos importância à Eucaristia. Deveis afastar a ira de Deus sobre vós com os vossos esforços. Se lhe pedir desperdão com a sinceridade das vossas almas, ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, pela intercessão do arcanjo São Miguel, quero vos dizer que vos emendeis. Já estáis nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Peçam-nos com a sinceridade e nós vos daremos. Deveis sacrificar-vos mais. Pensai na paixão de Jesus. Conchita Gonzales, uma das videntes de Garabandal, a principal, disse que Nossa Senhora explicou que o terrível castigo virá sobre o mundo, mas ele é condicional, isto é, dependerá se a humanidade terá ou não ouvido a mensagem de Nossa Senhora, em especial o aviso e o milagre. Mas, se o castigo acontecer, embora não seja o fim do mundo, disse ela, será mais terrível do que qualquer coisa que possamos ter imaginado. Todo mundo verá que este castigo provém diretamente de Deus. Se isto acontecer, o castigo, eu sei o que consistirá, porque a Santíssima Virgem me falou sobre isso, mas não tenho permissão para dizer totalmente. Eu vi o castigo. A única coisa que posso assegurar que, se vier, será pior do que estar envolvido no fogo, pior do que ter fogo acima e abaixo de você. Vale destacar algumas informações fornecidas por Nossa Senhora nestas marcantes aparições na linda região espanhola da Cantábria. Maria Santíssima também advertiu que a taça estaria totalmente transbordando quando o aborto fosse expandido. E atualmente ocorrem milhares diariamente no mundo. E o céu está clamando pelo sangue destes inocentes. Aqui fica bem nítido um dos motivos que estão, segundo Nossa Senhora, aumentando a ilha de Deus. Também informou que o castigo estaria eminente, bem próximo de um determinado e principal tempo profético, quando a perseguição aos cristãos e o comunismo aumentassem sobremaneira. E é o que constatamos atualmente, isto é, uma progressiva perseguição aos cristãos, explícitas e veladas, e a cada dia o comunismo penetrando suas garras e ganhando espaço em vários países e segmentos mundiais. Observação Objetivamente, Maria Santíssima usou uma expressão figurativa de uma taça enchendo e depois transbordando. Segundo ela, o aborto, a apostasia clerical e a falta de valorização e amor à Eucaristia estariam forçando a ira de Deus. Nossa Senhora chegou a pedir para afastar esta ira de Deus através de nossos esforços, que são basicamente a conversão, a oração e as penitências, como o jejum, por exemplo. Também uma questão, uma dúvida que possui dois lados, sempre é muito debatida e ambas encontram eco nas Sagradas Escrituras, quer dizer, se justificam que há o condicionamento ou não deste grande castigo. Numa pergunta, será que ainda podemos evitar este castigo divino, que segundo as citações desde Santa Gema até Garabandal está sendo preparado pela ira de Deus? Para o reverendíssimo sacerdote espanhol Padre Ramon de la Riva, que foi testemunha ocular das aparições em Garabandal e um experto neste conteúdo, afirmou há alguns anos atrás, o castigo não é mais condicional, porque o mundo não respondeu aos apelos da Santíssima Virgem. Bem, obviamente que é uma opinião pessoal deste renomado sacerdote, mas se considerarmos que em 1965 Nossa Senhora disse que a taça já estava transbordando, imaginem nos tempos atuais quantas ofensas a Deus, abortos, profanações eucarísticas, pecados individuais e sociais aumentaram? Quanto desta apostasia dentro da igreja também aumentou? Então, temos que respeitar a vertente analítica que considera o grande castigo como inevitável. Aqui, abro um espaço para citar especificamente o que Nossa Senhora salientou em La Salette. A decadência e a indiferença do clero atrairá a vingança divina, a ira de Deus. E nesta aparição que foi totalmente aprovada pela Igreja Católica, Maria Santíssima profetizou, cito uma parte, A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos senhores. Será também entregue a guerra, o sangue correrá por todo lado, as igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos, serão entregues à morte e morte cruel. Vários abandonarão a fé e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Aqui faço outra observação. Na minha ótica, Nossa Senhora não veio criar o pânico, o medo e o alarmismo, mas prevenir. É óbvio que, exercendo o papel de Mãe Universal, vem alertar seus queridos filhos e filhas. Ela deseja a conversão, não a destruição, mas não podemos ignorar nem desprezar tudo o que Maria Santíssima já nos advertiu. De minha parte, jamais farei isto e apostolicamente considero fundamental ressaltar tudo o que Nossa Senhora alerta. Neste caso específico, o grande castigo final. No mesmo sentido, cito as palavras contidas no diário de outra notória alma privilegiada e escolhida, a polonesa Santa Faustina Kowalska, que viveu de 1905 a 1938. Ela nos descreve o drama das casas religiosas que adotaram as modas do mundo, entibiando-se na fé e na caridade, e que Nosso Senhor não tem outro remédio se não fechá-las, pois perderam sua razão de ser. Santa Faustina descreve o que viu na primeira sexta-feira de setembro de 1936. Pela noite eu vi Nossa Senhora com o peito descoberto, transpassado por uma espada, chorando com ardentes lágrimas, convidando-nos a nos colocarmos longe de um terrível castigo de Deus. E atualmente em Medjugorje, terão os segredos uma relação a este que foi designado de grande e terrível castigo? Certa vez, dentre tantos apelos, faço um breve compêndio de trechos, onde Nossa Senhora advertiu Queridos filhos, rezem pelos descrentes, eles não sabem o que os espera. Suplico-lhes, escutem minhas mensagens e vivam-nas. Convertam-se sem demora. Só o que desejo é que convertam-se. Filhinhos, é preciso rezar e jejuar mais, porque Deus está sendo ofendido. Satanás deseja destruir meus planos. Convertam-se com urgência, porque vocês não sabem o que Deus enviará ao mundo. Outra observação. Na minha ótica, só existem dois caminhos. Ou a humanidade se converterá na sua maioria e esta profecia do grande castigo será cancelada ou, ao menos, amenizada, ou, infelizmente, de fato, não teremos como impedir que Deus despeje sua ira sobre este mundo, segundo Jesus a Santa Gema, que se tornou ingrato e ímpio. Mas, mesmo assim, penso que não podemos perder a virtude teologal da esperança. Vamos cultivar um espírito ninivita, porque sabemos que, por outro lado, Deus ainda fará o que considero um último esforço para tentar converter a humanidade. E este derradeiro esforço serão eventos já profetizados por Nossa Senhora. Classifico esses três. O terceiro segredo de Medjugorje será o que Deus fará não nos ares, mas no solo da Colina das Aparições no Monte Podbrodo, o qual será visível, palpável, permanente e indestrutível. O aviso e o milagre que Nossa Senhora profetizou em Garabandal, Estas duas portentosas profecias também terão esta função de conscientização e conversão mundial. Existem vídeos aqui no canal sobre estas três profecias citadas, mas também serão temas na próxima live. Observação final. Sintetizando, por outro lado, sabemos que a vidente Miriana Soudo de Medjugorje, a que possui todos os segredos que envolverão eventos mundiais, disse que nenhum segredo poderá ser mais cancelado. Foi somente o sétimo que teve sua intensidade praticamente anulada. Vendo por este prisma, particularmente devido às características da profecia dos três dias de trevas, que já foi bem explicada aqui no canal, ela poderá, atenção, não estou afirmando, mas ser o décimo segredo de Medjugorje, que finalizará a série da parte punitiva. Segundo as escrituras, em analogia analítica com as profecias de Nossa Senhora e dos santos, o mundo já sofreu grandes castigos bíblicos de variadas formas. Mas para mim, o relato de Conchita Gonzales é mais revelador, este terrível, derradeiro, grande castigo. Relembrando, eu vi o castigo, a única coisa que posso assegurar, que se vier, será pior do que estar envolvido no fogo, pior do que ter fogo acima e abaixo de você. Aqui faço uma curta, mas oportuna observação. Também existe uma análise que este fogo por toda parte, que caracterizará este pior castigo final, poderá ser uma combinação de eventos, todos ao mesmo tempo, como hecatombes da natureza, induzidas ou não, cataclismas, juntamente com o mundo em guerra. Então, seja como for, note que o elemento fogo e as características dos três dias de trevas se assemelham com esta narrativa da Evidente Conchita, que atualmente está com 71 anos de idade e reside em Long Island, nos Estados Unidos. Inclusive, está previsto que ela informe ao mundo oito dias antes da realização do grande milagre, que, segundo Nossa Senhora, será o maior realizado por Jesus nesta terra após a sua ressurreição, que em seguida ficará sobre a colina dos pinheiros, Los Pinos, também um sinal permanente. A diferença é que este se produzirá nos ares e será intangível, quer dizer, não poderá ser tocado como o de Medjugorje. Conchita explicou que após o milagre, um sinal como uma coluna ficará acima dos pinheiros, que será mais resplandecente à noite e de dia menos. será que o somatório destes eventos de elevada magnitude escatológica conseguirá seu intento, que é a conversão da maior parte da humanidade? Detendo assim a citada ira divina? Mesmo sabendo que adentramos de vez no começo do pior período profético ou mais doloroso, o que está por vir, em especial, os eventos que nos predisse Nossa Senhora na cronologia das suas aparições mundiais, termino com a citação das palavras maternas e decisivas da Santíssima Virgem Maria à Santa Faustina Kowalska, concluindo, de minha parte, que a condicionalidade ainda considero possível, no sentido de atender aos apelos do céu o quanto antes. Disse Nossa Senhora, se meu povo não quiser se submeter, fico obrigada a deixar o braço de meu filho golpear. Ele é tão pesado e tão grave que não posso mais segurá-lo. Há muito que sofro por vossa causa. Se quero que meu filho não vos abandone, sou obrigado a rezar a ele sem cessar, por vossa causa, mas vós não vos importais. Concluindo com uma citação bíblica, Aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça. Mateus 13, 9 Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importantíssimo vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.